Música E esse decreto, a assinatura desse decreto hoje de liberação de absorventes higiênicos, as estudantes matriculadas na rede pública municipal de ensino, é muito importante para nós. Porque a precariedade da pobreza menstrual, iniciada por diversas meninas e mulheres, é identificada com a falta de acesso a produtos de higiene e outros itens necessários ao período da menstruação feminina ou a falta de recursos que possibilitem a sua decisão. Eu tenho certeza que nossas meninas vão receber esse benefício a partir do próximo ano, trazendo enormes vantagens para o seu cotidiano dentro das escolas. Eu acho que isso é uma ação de respeito às pessoas, respeito às mulheres, respeito às pessoas que entram nessa fase da vida, que são desrespeitadas por falta de ambiente, por falta de ter as condições necessárias de poder usufruir desse mecanismo tão útil das mulheres. Música Música